Depois da aprovação na Assembleia Legislativa do projeto de lei que criou um pacote de medidas sociais que vai beneficiar vários segmentos no Estado durante a crise na saúde provocada pelo coronavírus, os parlamentares da Casa participaram de uma reunião com o governador do Estado, onde todas as 19 propostas do pacote foram debatidas. Eu quero agradecer ao presidente Cacá em nome da deputada Thelma Gurgel que presidiu a sessão e é importante que o Legislativo e o Executivo estejam afinados nesse momento para mais ainda assistir a população do nosso Estado, seja ela empreendedora, servidora, trabalhadora e sobretudo aqueles que dependem da assistência hospitalar em relação a Covid-19. O projeto de lei é resultado de vários requerimentos encaminhados pelos deputados ao Poder Executivo. As medidas serão importantes para assegurar que a população não fique desamparada nesse momento difícil para todos. E o governador comece a agir imediatamente com as ações para que alivie logo o sofrimento da nossa população. Esse momento aqui é muito importante. Esse encontro mostrou a aliança entre Legislativo e Executivo nos esforços para combater os problemas provocados pela Covid-19. Num projeto de lei que vai beneficiar a população, estão o pagamento de dois meses das contas de água para cerca de 16 mil famílias, o fortalecimento e o acréscimo de mais 6 mil beneficiários no programa Amapá Jovem. 50 mil cestas básicas serão entregues a famílias em vulnerabilidade, incluindo trabalhadores de bares, restaurantes, feirantes, ambulantes, catraieiros, taxistas e mototaxistas. Música Música Música